Pronto! Tá com a mãe? Tá com a mama? É a mama? A mama? Oi! Aqui! Ó a portinha! Pronto! Pegou o nenê? Fala a mama agora! Fala a mama agora! Não vai falar a mama? Não, né? O que a mãe faz quando sai da portinha? Hã? A portinha? A mãe sai dessa porta pra vir no banheiro, Iu! Ó o banheiro! É! Não pode ir junto! Tá bom? Vai falar a mama de novo? Não? Aqui, ó! Banheiro da mamãe! Banheiro fedido! Não pode ir junto! Né? É! É! Entendeu? Tá bom? Fala bye-bye então! Bye-bye! Bate palminha então! Babo? Iu! Ó! Bate palminha, bate! Bate palminha, bate! Iiii! Fala bata! Ii! Boa, beta palminha,! Tchau!